Terra e Paixão, Resumo dos Capítulos Completo da Semana da Novela da Globo De 16 a 21 de Outubro Antes galera, já te convido a inscrever no canal se acompanha a novela e fique por dentro e deixe também seu like. 2ª, dia 16, capítulo 139 Marino nega que seja pai do filho de Graça, e justifica a Irene sua presença no quarto de Danielzinho dizendo que recebeu uma mensagem anônima com ameaças à criança. Graça diz a Marino que desconfia de Ágata. Rodrigo avisa a Aline e a Caio que o juiz acatou a liminar para Antônio e Irene paralisarem a sondagem dos diamantes em suas terras. Gladys diz a Tadeu que deseja participar do projeto ProSite Rainha Delícia. João foge de casa para dormir com Caio. Enzo e Berenice pensam em dar um golpe em Tadeu e Gladys. Irene pede ajuda a Silvério para fazer um teste de DNA do neto. Terça, dia 17, capítulo 140 Antônio não cumpre as ordens do oficial de justiça e manda Vinícius continuar com o trabalho de exploração nas terras. Gladys desconfia de que Ágata possa estar querendo atingir Irene usando o Danielzinho. Marino dá a ordem de prisão a Antônio. Silvério entrega a Irene o kit para a coleta da amostra de DNA. Aline enfrenta Antônio na delegacia. Hélio visita a Petra na clínica. Antônio ameaça Marino, dizendo que o delegado assinou a própria sentença ao prendê-lo. Irene conclui que Danielzinho não é seu neto e manda a Graça deixar sua casa com o filho. Quarta, dia 18, capítulo 141 Marino conta a Lucinda que Antônio o ameaçou. Aline deixa Caio arrasado ao terminar a relação dos dois definitivamente. Irene conta a Antônio que Marino é pai do filho de Graça. Antônio insulta a Graça. Caio pede ajuda a jurecer. Jônatas promete apoiar Aline. Antônio procura Marino para ameaçá-lo mais uma vez, dizendo que acabará com a vida do delegado. Irene avisa a Ágata que se livrará dela. Kelvin observa Ramiro dar um saco de dinheiro para Sidney. Quinta, dia 19, capítulo 142 Ágata deixa claro a Irene que também é perigosa. Kelvin pergunta a Ramiro se ele está acobertando o assassino de Daniel. Anneli é demitida do novo emprego. Caio fica espantado ao saber por Flor que Danielzinho é filho de Marino. Antônio pede ajuda a Silvério para acabar com a carreira de Marino. Caio pede satisfações à Graça. Irene visita o túmulo de Daniel. Ramiro diz a Kelvin que, para protegê-lo, não pode contar nada sobre Sidney. Irene manda Ramiro se livrar de Sidney. Irene pede perdão a Daniel, afirmando que era Caio quem deveria estar no carro no momento do acidente. Sexta, dia 20, capítulo 143 Antônio culpa Aline pela maldição de sua família. Caio avisa a Aline que não vai mais procurá-la. Silvério informa a Antônio que a associação com o tráfico de drogas seria o pior dos cenários para acabar com a carreira de Marino. Agatha garante a Angelina que ninguém irá impedi-la de ocupar o lugar de Irene. Luíde fala com alguém ao celular, avisando para não procurá-lo. Antônio planeja contratar Setembrino para armar uma cilada contra Marino. Jônatas comenta com Gentil sobre seu interesse por graça. Irene pergunta a Vinícius se ele mataria alguém por ela. Setembrino entra no quarto de Marino e planta armas e drogas no local. Sábado, dia 21, capítulo 144 Setembrino disfarça, ao sair do quarto de Marino, e encontra Caio no corredor da pousada. Rodrigo avisa a Aline, Caio, Jônatas e Jussara que todos vão receber uma intimação para audiência relativa ao processo movido contra Irene e Vinícius. Luíde conta a Anelique Antônio pensa em torná-lo seu sucessor. Marino é acusado de associação com o tráfico de drogas e armas, e afirma aos policiais que está sendo alvo de uma armação. Marino é afastado do cargo. Irene propõe dar dinheiro à graça, em troca de Danielzinho. Antônio pede a Ramiro que arrume alguém para tirar a vida de Aline. Então este foi mais um resumo da semana da novela Terra e Paixão. Agradeço a sua presença e apoio. Muito obrigado e até semana que vem. E aí E aí E aí E aí O que é isso?